Book 2 3 3 Conhecer Conhecer Olá Olá Bom dia Bom dia Como estás? Como estás? Você é da Europa? Você é da Europa? Você é da América? Você é da América? Você é da Ásia? Em que hotel é que vive? Há quanto tempo é que está cá? Quanto tempo é que vai ficar? Gosta de estar cá? Está a passar férias aqui? Venha visitar-me um dia? Venha visitar-me um dia? Aqui está a minha morada Aqui está a minha morada Vemo-nos amanhã? Vemo-nos amanhã? Desculpe, mas já tenho outros planos Desculpe, mas já tenho outros planos Adeus Adeus Até à próxima Até à próxima Até breve Até breve Tchau 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 Tchau